Eu cresci numa família completamente conservadora, fui criada à base de rede curta e o tabu na minha casa sempre foi replicado. Então, falar com os meus pais, me abrir com os meus pais, e os meus pais também se abrirem comigo, nunca aconteceu. Eu tinha até medo de certos assuntos com eles. Eu tinha 14 anos de idade e eu tinha um vizinho que ele era um tiozinho. Ele tinha mais ou menos uns 10 anos a mais do que eu. Sei lá, eu não sei, só sei que ele era mais velho do que eu. E ele conversava bastante comigo quando ele me via e eu sempre tratei com muito respeito. Eu lembro que ele me fazia companhia quando eu estava na parada do ônibus esperando para ir para a escola. E também, às vezes, quando eu ia no mercado, na padaria, eu ia surgir do nada na rua, me ajudava a levar as compras e me tratava muito bem. Ele se aproximava de mim e eu conversava bastante com ele. Eu passava uma parte do meu tempo conversando com ele e era divertido, porque ele era mais velho. Nós falávamos de assuntos completamente aleatórios. E eu me sentia inteligente, eu me sentia adulta por conversar com um adulto e eu gostava daquela sensação. Bom, eu lembro que os meus pais me deixavam muito sozinha dentro de casa, bastante. E eles iam trabalhar e eu ficava em casa. Um dia eu estava em casa, tranquilamente eu escutei um barulho dentro de casa. E quando eu vi, era ele. Ele tinha pulado para dentro da minha casa, o vizinho, o tiozinho. E eu lembro que eu perguntei para ele o que ele estava fazendo ali, para ele ir embora, porque ele estava me assustando. E naquele momento ele começou a me agarrar, querendo me beijar. E é claro que eu falei para ele, para ele parar, que é isso, não me solta, eu não quero isso e tal. E ele acabou tendo conjunção carnal comigo, né? Ele me violentou sexualmente, sabe? Ele fez maldade comigo. Depois ele falou para mim que se eu contasse para alguém, ele ia acabar comigo, acabar com a minha família. Que ele sabia que eu ficava sozinha o dia inteiro. Que ele ia matar meu pai, matar minha mãe. E cara, ele foi embora depois daquele dia e eu passei a ser uma adolescente completamente diferente. O que eu mais esqueci triste é que eu mudei d'água para o vinho. Eu era completamente risonha, feliz, alegre, tranquila, inteligente, estudiosa, dedicada. Assim, uma delícia à parte, eu era uma menina muito cheia de qualidades. E eu passei a ser completamente oposta disso. Eu passei a ficar com a menina medrosa, insegura, tinha pesadelos, eu chorava pelos cantos. Na época, eu acredito que eu desenvolvi depressão, mas eu não sabia entender o que isso era depressão. Lembra que eu chorava muito, que eu sofri muito, que eu não queria sair de casa. E eu ficava enfiada no meu quarto praticamente o dia inteiro. Eu tinha medo de ir na rua, eu tinha medo de ir para todos os lugares. E ele me via e me tratava como se estivesse tudo bem. E eu, com aquele medo dele, quando eu via ele na rua, eu tinha que tratar ele como se estivesse tudo bem. E eu comecei a me sufocar dentro desse sentimento, dessa pressão que eu vivia. Eu lembro que a minha mãe saia para trabalhar todos os dias e eu trancava as portas, eu trancava as janelas, eu colocava tudo para ele não entrar. E ele entrava. Você já imaginou como é bizarro? Uma pessoa está dentro da sua casa, você está dentro de casa, vendo a pessoa andando pelo lado de fora, batendo, tentando arrombar a sua porta. Você falando, para, por favor. E a pessoa te xingando de tudo. E depois a pessoa ia embora. E todos os dias era aquele tormento, era aquele pesadelo. Eu não estava mais aguentando aquilo. Minha mãe, ela nunca conversou comigo isso. Eu lembro que na escola eu estava péssima, as minhas notas só foram caindo. E a professora ainda chamava a minha atenção e começou a falar para a minha mãe que eu estava muito preguiçosa. A minha mãe começou a falar para eu ir para a casa da minha avó e começou a não querer me deixar sozinha em casa. Eu lembro que eu fui para a casa da minha avó e quando eu cheguei lá, eu só queria ficar deitada. Eu estava num processo, assim, doloroso do meu inconsciente. E eu não tinha confiança de contar para ninguém. E a minha avó colocando o meu para trabalhar, botando o serviço de casa mesmo. E eu não tinha ânimo para isso. E a minha avó chegou na minha mãe falando que eu era muito preguiçosa. Que eu não tinha determinação. Sabe que eu nunca fui daquele jeito. Alguma coisa estava acontecendo. Isso que eu não consegui falar. E ninguém se importava em perguntar, sabe? Se estava acontecendo alguma coisa. Se eu queria contar alguma coisa. Ninguém me deu o passe de confiança. Entende? Então eu carreguei aquilo dentro comigo. Até que teve um dia que eu estava voltando sozinha para casa. E assim, lá na minha rua tinha um mato. Sabe? Que ele era até bem grande. E era como se você entra no mato e sai em uma rua. Era uma coisa, assim, tipo a praça. Mas ela era isolada. Ninguém entrava. Era só mato. E eu lembro que esse cara chegou do meu lado e ele foi me arrastando para o meio do mato. E ali eu já comecei a baixar minha cabeça e a chorar. E eu pedi ajuda dentro de mim mesma. E eu fui ficando sem voz e ele me levou para o mar. E eu lembro que mais uma vez ele fez o que ele queria fazer comigo. Entende? E o pior de tudo foi quando eu saí dali. Porque eu saí dali destruída, acabada. E tendo que olhar para frente e sorrir. Como se nada estivesse acontecendo. Mas eu não conseguia sorrir. Dava para ver que eu estava muito mal. E ele era o tipo de homem que ele fazia as coisas e depois ele mandava arrumar o cabelo. Eu mandava melhorar a minha cara. Entendeu? Ele falava comigo com grosseria. E eu tinha muito medo dele. Então eu obedecia tudo o que ele fazia. Bom, com o passar do tempo eu fui, né? O tempo foi passando, foi passando. E ele continuava me assediando. Continuava tentando fazer as coisas comigo. Mas depois do mato, saíram muitos rumores. Todo mundo da cidade começou a comentar. Porque viu saindo do mato. Que ó, a sua neta, falando para a minha avó, né? A sua neta estava saindo do meio do mato com um homem. Ó, estavam saindo do mato. Eles estavam se pegando no mato. Foi essa fofoca que saiu. Então depois dessa fofoca ele passou a parar de ficar tão em cima de mim. Com medo das pessoas descobrirem o que ele estava fazendo comigo. De verdade. Eu lembro que a minha mãe falou assim para mim. Eu não vou contar para o seu pai que você estava no espelho, no mato com um macho, não. Porque depois ele ainda vai brigar comigo e falar que a culpa é minha. Então ela se envergonhesse. E sabe, aquilo ia me matando aos poucos. E eu falando para ela, mãe, não é isso que está acontecendo. Mas era muito difícil conversar. Principalmente com ela que não tinha liberdade nenhuma comigo. Os meses foram se passando, foram se passando. Mais ou menos cinco meses. Eu sentia uma dor muito suportável na barriga. Eu me suportava. Eu doia tanto, tanto, tanto. Eu não conseguia me levantar para ir para a aula, sabe? Foi quando a minha mãe me resolveu me levar no médico. Resultado? Eu estava grávida. Mas a gestação era dentro das trompas. Então, era uma gestação de risco também. Mas que por isso que eu tinha barriga. E eu já estava entrando para o quinto mês. Entendeu? E acabou que saiu a fofoca de que eu engravidei. Eu não quis falar de quem que era o pai. Então, eu fiquei como a adolescente que engravidou e que não valia nada. Que era vagabunda. Que não prestava. Que era rodada. Entendeu? E a mãe adolescente. E isso era um estupro completamente ruim para todo mundo. Graças a Deus, os meus pais me ajudaram muito na minha gestação. Me deram muito amor, carinho, atenção. Eles faziam planos com os meus filhos. Quando a minha filha nasceu, foi um amor assim. Os meus pais queriam registrá-la. Deixa a gente cuidar. Eu falei, não mãe, eu quero assumir essa responsabilidade. E eu assumi, claro. Eu registrei a minha filha no meu nome. E eu cuidei da minha filha. Gente, hoje a minha filha é uma moça. Ela é uma moça maravilhosa. E eu, eu preferi não contar a verdade. Porque ela não merece isso. Eu não quero que ela pense que ela é o furoto de um estupro. Eu não quero que ela pense que ela foi indesejada. Que ela me causou dor. Que ela me causou traumas durante uma vida. Porque minha filha é uma doce de criança. E o que eu posso fazer hoje é carregar o fardo. Eu preferi mil vezes, entendeu? Que as pessoas falem. Que minha filha acredite que eu fui mãe solteira, adolescente, responsável. Que eu não prestei quando eu era adolescente. Porque pensava que eu fui estuprada de verdade, né? E o que eu quero dizer mesmo é que eu, hoje, eu aconselho a minha filha. Eu faço com ela completamente o contrário do que minha mãe fez comigo, né? Eu tentei usar isso como experiência. Eu tentei colocar isso de uma forma diferente. Eu virei a história. Hoje eu me fico em total liberdade. Ela fala comigo de tudo. Ela não tem vergonha de nada. Eu tenho certeza que se alguém chegar ou dar torto pra ela. Tocar em alguma parte do corpo dela. No qual eu ensinei pra ela que não é permitido. Ela vai me contar e a justiça vai ser feita. A justiça que eu não tive. Graças a Deus, pelo menos, eu tenho nível. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? Bom, eu fui contar essa história porque realmente uma história que é chocante, né? E eu acho engraçado porque quando eu tava lendo essa história, eu lembro de uma menina que eu conheci na escola. Ela era novata e ela era bem doidinha, assim. É, muito animada. Conversava demais. Igual eu, eu converso demais também. Mas as coisas que ela falava, às vezes, contradiziam. Ela tava falando uma coisa aqui e, de repente, ela mudava o que ela tava falando e tal. E teve um dia que ela tava chorando muito. Eu cheguei na época e falei assim. Por que você tá chorando, né? O que que aconteceu? Você quer confessar com você? Fui esses tipos de amigos na escola. E ela falou assim pra mim. Ah, sei lá. Às vezes, dói o meu coração. Eu, mas por que dói o seu coração? Ela falou, não sei. Quando, toda vez que eu lembro que a minha mãe me contou que ela era garota de programa e que o meu pai era um cliente e quando descobriu que ela tava grávida, abandonou ela, eu me sinto rejeitada, eu me sinto vazia, eu me sinto sozinha. E a minha mãe vai dar de tudo. Mas é algo que independe dela, gente. Foi o ser que gerou ela. Mãe dela não fez ela sozinha. Mãe dela fez ela com aquele ser humano que rejeitou ela também. Entendeu? Então, eu entendo essa história, essa mãe, olhando pelo lado da filha. Entende? O que ela vai trazer pra filha contando a verdade? Ah, então tem que mentir pro filho? Tem que ter coisas, tem dores que não precisam ser passadas pros nossos filhos. Se ela consegue carregar aquela dor pra ela e consegue filtrar aquela dor e deixar pra filha só as coisas boas, deixa. Porque vai causar trauma, vai causar dor, vai causar desconforto. Isso pode desequilibrar o futuro dessa criança. Entendeu? Então, eu gostei muito dessa história, mas assim, gostei de uma forma dolorosa. É tão triste, né, gente? É o que mais acontece, o que mais trago aqui no canal são histórias assim. Então, deixa nos comentários se você já conheceu alguém assim, se você descobriu que você era fruto de um estupro ou... Sei lá, me deixa essa história, conta pra trazer aqui no canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.